Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vê que ainda era escrito ainda, ainda era escrito assim, está vendo? Aí, eu tinha colocado esse livro lá, que era esse de três horas e cacetada. E aí, o que aconteceu? Eu consegui esse vídeo aqui, assim, numa situação muito... Não sei dizer se é a palavra excepcional, não é muito boa as imagens e tal, mas foi esse aqui. Mas essa imagem é melhor do que esse. Melhor, não é? É. Então, olha, eu vi isso aí e postei esse, que é de uma hora em pouco. Bom, então aí, como é um debate, eu fico aberto, aqui está tudo, a transcrição está toda aqui. Eu já andei fazendo o meu dia. Está tudo aqui, desde o início. Espera aí. Está sem áudio. O Rodrigo Maia está dizendo que está sem áudio. Esse melhorou. Rodrigo, dá um retorno aí para a gente. Fala, fala. Bom, então, está tudo aqui escrito, não é? Toda a transcrição está aqui. Mas isso aqui eu não vou fazer por aqui. Eu espero que as pessoas tenham visto o filme para a gente poder conversar sobre ele. Vê se... Tem que esperar o retorno dele para ver se está... Bom, se alguém achar que está sem áudio... Agora está ok. Eu acho que eu tive que botar mais... É, coloca mais alto aí. Pronto. Vê se assim. Vê se está bom assim. Não. Bom, então vamos começar. Quer começar? É, não. Eu queria sugerir só, assim, para eu ler a sinopse desse vídeo menor, porque aí a partir dessa sinopse a gente dispara, assim. Eu teria perguntas, teria colocações. Então, assim, esse que é o menor, que foi disponibilizado para a gente pelo Facebook, no verso é uma sinopse. Eu vou ler essa sinopse, que é bem curtinho. Então, admirável mundo novo. Cientificamente possível é eticamente viável? Admirável mundo novo, escrito por Aldous Huxley, em 1931, é uma fábula futurista relatando uma sociedade completamente organizada sobre um sistema científico de castas. Não haveria vontade livre, abolida pelo condicionamento. A servidão seria aceitável devido a doses regulares de felicidade química e ortodoxias e ideologias seriam ministradas em cursos durante o sono. Com uma estrutura social estabelecida em todo o planeta e dividida politicamente em dez regiões, a história conta que, após o terrível período, a guerra dos nove anos e de um grande colapso econômico, os homens tiveram que escolher entre uma direção mundial fundamentada em determinados princípios de controle ou a destruição da humanidade. A sociedade descrita é assim um Estado mundial onde a guerra foi eliminada e o principal objetivo dos que a conduzem é impedir a todo custo que os seus membros causem qualquer perturbação. É, tem muita coisa aí. É, é uma sinopse, tem muita coisa. Então, isso é melhor de começar de ponta a ponta. É, é, por exemplo, uma... Não vai querer começar secando, não? Não, você começa do jeito que você quiser. Eu já tinha uma pergunta para fazer. Não, vai me perguntar. Não, eu vou colocar assim. Meixo Sama diz que a gente vai ter um governo mundial. Isso. Eu vi esse filme como expectativa. e a minha expectativa foi por água baixa. Eu fiquei horrorizada com o filme. Eu não quero nada disso para o futuro. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando esse governo mundial que o Meixo Sama diz que a gente vai ter, né? Eu espero que seja muito diferente do que o filme mostrou. Essa primeira característica, entendeu? Quando o Meixo Sama menciona essa... Vamos dizer, o governo mundial, mais coisa, mais coisa, mais coisa. É. Primeira coisa, como é que são os milionários? Os milionários são... São novos milionários, né? São pessoas que vão alimentar as situações para as outras pessoas, né? Inclusive... Obras de arte, museus... O que se lancia tudo, as pessoas precisam pagar. como é que se diz, centros, né? Centros de entretenimento. A primeira característica é a seguinte, eles... Esses milionários, eles são altruístas, né? Né? Eles não são... Não são esses hábitos aí que tem por aí, hábitos de ganância, né? De querer mais, mais, mais. Você vê... Você vê um dado fantástico que é essa concentração de riqueza que tem no mundo. Isso é incrível, essa concentração de riqueza. Eu já escrevi tantas vezes, quer dizer, eu não... Mas todo mundo já sabe disso, mas cada vez aumenta mais a concentração de riqueza. Isso não é. Isso não tem como... O que o camarada vai fazer tão rico, um cara com bilhões de reais, de dólares, tudo? O que é que ele pode fazer, cara? Ele não pode consumir aquilo ali. E eles vão guardando cada vez mais, querendo fazer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. então, realmente, não é isso aí. Isso aí, inclusive, as castas dos mais acimos, os alfas, né? Era alfabeto e gama. É, alfabeto grego, né? Não. Você vê que... apareceu mais nesse filme de hora e pouco era o alfabeto e gama. É. Inclusive, assim, quando vocês se inscreverem na voz messiânica, na semana que... Não sei se essa dúvida que vai entrar, outra, né? Vocês vão ver que... Eu vou começar a mostrar quanta coisa desse filme tem a ver com a República de Platão. Vocês vão ver. Por enquanto, por isso que... talvez esses alfabetos da gama, que são alfabeto grego, né? Talvez eles tenham se inspirado nisso. Agora, assim, retomando aqui a primeira pergunta. Cientificamente possível é eticamente viável? Mas, assim, ainda não é cientificamente possível, né? Se a gente for olhar o pé da letra, né? Bom, o negócio é o seguinte. Quando ele fez o filme, quando ele fez o livro, aliás, você vê que é difícil a gente conseguir se retratar, retratar, né, Paulo? Tentar ver essa época em 1931. Eu, por exemplo, tenho 75 anos, mas sim, 44. Foi o ano que a minha mãe nasceu. Então, você vê, eu não posso nem... Mas, assim, um pouquinho mais, tal, eu te garanto, eu garanto a vocês que não existia nada disso aí. Não, é assim, em termos de visão futurista, o cara foi, foi, assim, esplêndido para a época, né? É que ele se dedicou a umas pesquisas que o pessoal não tinha acesso. Inclusive, quando se lê o livro, fica mais fácil de entender, porque, você repara só, qual é o nome das figuras principais? Bernardo, Marx, Lenina. É. Está lembrado? É. O que eu quero dizer por isso? Tem uma hora que a pessoa não vê aí, mas o... um dos principais é o Ford. Porque estava, na época, os carros em produção em massa. Henry Ford, né? Então, você vê que era uma coisa de... A ideia de se produzir em massa, no caso, era carro, mas ali foi produção em massa de seres humanos. É, de bebês. Quer dizer, então, isso... Agora, uma coisa que é... Eles queriam também abolir a dor, né? Sim, aí entra na questão do Messiano, que o Mestre Samba falando, por quererem abolir a dor, formaram o remédio. E aí, veio o mal todo. todo o plano de Deus que era, né? De você... Ia doer um pouco, mas você ia purificar, você ia sair dos problemas. Agora, o pessoal não quer sentir dor, né? Toma remédio, imacula mais, e esse problema todo. Agora, uma coisa importante aí, é que... que... tem palavras... que aí foi usada a palavra da ética, né? O problema é que... vai ficar muito... isso vai ficar mais claro em Aristóteles, que vai ser o seguinte, aí não está bem assim, mas é por ali, quer ver? É que a... a moral em termos individual, individuais, é que está relacionado com a ética. E a moral em relação à cidade, no caso, cidade, né, ligada à política. Entendeu? Então, não tem essa... Então, cientificamente, se era possível, quer dizer, essa palavra era possível, não sei se é a palavra, como é que a gente... É, cientificamente possível, é eticamente viável? Ah, sem um contraste de uma coisa com a outra, né? Essa é a grande questão, essas questões todas que estão aí, se você observar, são todas as questões da agora, hein? de um aborto, né? A questão genética, engenharia genética, né, de produção de acordo, a questão de... É que lá naquela fábrica de bebês, vamos dizer assim, eles já produziam os alfos, os betas, os gamas, né? É como se fosse assim, para aquela sociedade funcionar, tinha que ter pessoas para todas as... as atribuições para os perfis variados. Então, ali eles já criavam de acordo com a necessidade. Foi assim que eu entendi. Não tem, não tem... Assim, eu acho que se eu fosse botar a questão... Ele falou... Foi ética, eu falei política, não é assim. Se vocês observarem, o que vai estar em jogo aí, o que quer dizer política? Política vem de uma palavra chamada polis. O que é polis? Polis é a cidade-estado, onde que é a acrópole, é a parte mais alta, onde que estão aqueles... Coliseu, aquelas coisas... Coliseu, não, como é que é a palavra? Paternum, não, acho que é isso a palavra. E o ágora, a ágora é a cidade, o pessoal se reúne. Se reúne. Então, realmente as pessoas só atingem como são todos, que aí começam a dividir realmente em castas. Então, nessas castas, eu estou fazendo um paralelo lá com a... Acho que talvez não seja conveniente fazer esse paralelo, mas no fundo é essa ideia de que tem pessoas que são dedicadas para governar. Aqueles alfas todos são os que deliberam as coisas, que governam coisas e outras pessoas não. Por mais que eles tomem soma, mas você vê que o trabalho de algumas pessoas ali é um trabalho das pessoas assim. Aquele camarada que cuidava do ratinho, lembra? Aquele camarada... Está caindo, interno. Aquele camarada cuidava do ratinho, mas ele não está muito satisfeito com aquele trabalho lá. Mas, de qualquer maneira, vale uma outra questão. outra questão que está na moda. O LSD, agora como é que pode chamar? Tóxico qualquer, crack, qualquer coisa, não soma. Não está na moda isso aí? Está na moda. Olha quantas coisas que são faladas... Aliás, sabe o que eu queria saber? Aquele soma coloca a pessoa num estado de felicidade química, não é? Felicidade química. É. Porque, sabe o que acontece? A felicidade para muita gente. Felicidade tem níveis. A felicidade do baixo nível, eu falo assim, é o prazer. Daí, ele é governado, lembra? O homem, tal, é sabedoria, amor e força, não é isso? O contrário, que é ignorância, ira e insaciedade, que é o contrário da força. Então, o prazeroso, ele começa a se tornar insaciado. Por exemplo, aquele cara que gosta de tomar um sopinho aos sábados, domingo, daqui a pouco, ele gosta de tomar também na segunda-feira, daqui a pouco, ele é um alcoólogo. Insaciado. E quando não é droga. Quanta gente está aí? Às vezes, a droga, a pessoa pode ficar pensando que é que é, né, verumina, que é maconha, não. A droga, sabe que a maioria toma de droga? Tem gente que não consegue dormir. Ele toma remédio pra dormir. Eu conheço muita gente próximo de mim. Ele não aguenta, então ele toma um remédio pra dormir. E, Ritalina? Já. Pra quê? Então, não tá na moda isso aí? Essas coisas que ele, que ele, não é que ele simplesmente previu, ele já tava no meião de gente que pensava as coisas, né? Então, hoje em dia, tá aí. As coisas estão aí pra gente, pra se definir as coisas, né? E se vocês não observarem, você vai ver que o grande embate ali, entre ele e o selvagem, o João, você vê só, é o único personagem que não tem nome de filósofo, de grande empreendedor, não, o único que tem é o selvagem, não o João. O restante, todo não, é todo nome de pessoas que, né? Tiveram umas, umas, umas poentes, É, mas aquele selvagem era um selvagem que eu entendo diferente daqueles outros. Sim. Porque, assim, quando aquele helicóptero cai na, na, na região do, do outro lado da fronteira, vamos dizer assim, né? Eles foram, aquele casal, eles foram atacados por umas pessoas extremamente selvagens, poderia dizer assim. O João, né? O João tava num meio termo, né? Ele, ele sabia da existência daquele outro mundo, ele não tinha ideia de como, quer dizer, ele tinha ideia de como era e quando ele foi convidado pra ir pra lá, né? Que o cara resolveu levá-lo pra um estudo, não sei o que, porque aquele Bernard, ele já tava questionando, né? Ele mesmo. É, a, tanto a mulher, ele, né? Porque ele, vamos dizer assim. A Lenina ligou, não. É que esse filme... Não, mais ou menos. Não, esse filme alterou um pouco. Ah, tá, porque, assim, ela tinha uma relação de amor com ele, Mas, assim, ela tinha uma relação de amor com ele que eles, eles estavam ficando juntos de uma forma que outros casais não ficavam. Esse filme ficou um pouco diferente, até, no certo sentido, ficou melhor, entendeu? Mas a Lenina, não, entendeu? Não era uma figura desse tipo não. Entendi, entendi. Agora, uma coisa é o seguinte, o Selvagem era diferente porque a mãe dele, é, ela veio de lá, da civilização. Isso. Ela foi enganada, acabou ficando grávida e jogaram ela lá. Foi diferente. E outra coisa que ele encontrou, aquele livro, porque quem encontra o Shakespeare, Shakespeare, se vocês tiverem ideia de quem é Shakespeare, eu posso dizer para vocês, Shakespeare, ele é um grande cristão. O que ele fala, as coisas que ele fala, se você prestar atenção, é tudo dentro de uma ótica cristã. Então, quer dizer, ele começou ao ler aquele livro ali e quando ele faz o grande debate, ele tem um grande debate com o Mustafa, que ali eu acho que ele botou até outro nome, esse filme, esse nome, que é o presidente. Não, aquele Cefão. O grande debate é o seguinte, que quando ele viu que o... não ele notou que o presidente sabia das coisas. Não, estava cercado do arcabouço da humanidade até então, dos livros, das pinturas, dos quadros. Mas por quê? Porque ele tinha sido um grande cientista, químico, está certo? E que ele foi imprensado na parede. Ou ele? Ficava do lado dos selvagens ou ficava do lado da... Ele fez opção. E aí o pessoal viu o perfil dele como bom líder e tal, levou ele. Então, ele ficou claro para ele que aquele mundo teria que... Porque todo mundo gostaria de ter o quê? Estabilidade. Esse é que é o ponto central. Então, esse mundo todo que foi organizado dessa maneira é para ter estabilidade. Não pode ter dor, não pode ter sofrimento, não pode ter família, não pode ter... Todo mundo é todo mundo. É, produzir ou para consumo, para gerar alegria, de produzir, não conserta nada. É prazer, 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 prazer. E estimulado para isso. É outra coisa que está na nossa sociedade hoje. Hoje, mesma coisa, não é? Então, a estabilidade é para estabilizar isto. E tanto é que tem uma hora que o... Tanto é que eu quero a dor, eu quero... Lembra como é que é? Eu quero o pecado, eu quero... Ele queria... Sabe o que é a grande questão? Eu vou dizer para vocês, a grande questão colocada, quando ele coloca em termos do Shakespeare, eu não me lembro qual é o... o mandamento. Eu me lembro qual é o mandamento. Mas o mandamento é quando ele... Ele quer dar o poder, quer dizer, o Satanás, que está lá aposentando o Cristo, né? ele promete coisas a eles assim, né? Tipo, te dou o poder, você fazer o... Mas, no fundo, as questões, as pessoas, às vezes, vê esse... esse dado aí como um poder de governar aquelas coisas todas. Entendeu? Como ele mostra assim, né, Satanás? Mostra os lugares todos, te dou isso tudo, né? Mas a questão não é essa, muita gente não pega qual é a questão. A questão é você dar o poder em cima das almas. Quando você vai pesquisar o que quer dizer isso, no fundo, sabe o que é? É você dizer o seguinte, olha, que, aliás, muita gente, muita gente tem essa questão e não quer Deus por uma razão só. Porque Deus deu o livre-arbítrio. Essa é a grande questão. E o pessoal não percebe isso, cara. Porque se não tivesse dado o livre-arbítrio, você só fazia o cara fazer as coisas certas. Deu o livre-arbítrio, a gente pode fazer uma coisa, pode fazer outra. Né? Mas aí é que está a questão. A beleza está aí. é você feito um filho que você tem, né? Você quer tanto proteger ele que você não quer dar o livre-arbítrio a ele. Então, como é que ele vai ser? Um escravo. Quando tem o livre-arbítrio, ele vai ser um escravo. Então, essa é a grande questão que o selvagem está se batendo. Porque ele deu o que você explica. o outro também sabia de tudo. O chefão. O chefão sabia de tudo. Mas, agora, se eu botar isso à disposição do público, vai trazer a instabilidade. Eu nunca queria isso. Não, mas acontece que o público, ele era condicionado. Claro. Ele tinha um condicionamento, inclusive, durante o sono, ele tinha que ficar com um negocinho no ouvido, ouvindo aquele negócio. Aquele garoto, você lembra? É, pois é. Ele era estável. Aí, no final, no final do filme, ele tira até do... Não, ele coloca um algodão para não ouvir aquilo. Então, aí vem a minha questão. Quer dizer, mesmo num mundo tipicamente moldado, com todas as regras, com todas as coisas, tem sempre um que escapa da regra, não é? Até o casal, o casal vinha escapando, porque o cara estava questionando o sistema. Aquele... É Bernardo o nome dele? É Bernardo Marques. É, ele estava questionando o sistema porque ele queria, ele quis introduzir o Selvagem ali para gerar uma instabilidade. No fundo, gerou. É, ele queria fazer o... No fundo, ele se curvou, mas... Aí a gente fica em cima de três dados, não é? O livro e esses dois... É, eu só vi um vídeo. Mas assim, A Denina não conseguia entender nada. Ela não entendia. Mas aqui nesse filme era diferente. Ela começa a ficar interessada naquele mundo do Selvagem. do Selvagem. E aí tem aquele... Até gravida. Ele volta a um sistema que fosse antigo, ou se curva e tal. Mas... Aí eu já teria que começar a entrar um pouco. Mas só de passagem, o mito da caverna do Platão na República, você vai ver isso. eles... Faz uma pessoa se soltar de lá. Lá de dentro. O cara vê aquilo ali e diz, pô, não é nada que vocês estão vendo aí. Agora eu estou vendo aqui outra coisa. E quando ele volta, o pessoal quer matar ele. Estão dizendo que esse cara é maluco. Mesma coisa que fizeram com o Sócrates. E o Platão coloca essa questão lá. Não, mas vamos lá, porque senão eu vou começar já. Dejo lá, se inscrevo no ar, assim, é... Não, é bom assim, agora deixar um tempo para ver se alguém digita alguma coisa em termos de perguntas. Eu vou ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Tem a Lívia que ia perguntar. Eu não tenho a Lívia. É, eu já dei um passeio, assim... Tem Itamara, tem Albino, tem Nilma, Dona Nilma, Marilza, Carlos Correia... Aquela figura daquele garotinho me impressionou. Eu fiquei, assim, na torcida, né? É. Por ele. Por ele saiu do... Como aquele cara que foi condicionado, que o cara queria que o... Sim, para matá-lo. Para matar o outro para ele descobrir o segredo dele. E ele foi mal condicionado, né? Porque ele tentou cumprir a morte do outro, mas acabou se matando, né? Acabou tendo um surto, sei lá. Não se matando. Porque era assim, o cara que gostava de ficar no bolzinho, para cuidar. É. O problema que está apontando aí, nesses dois casos, né? É um problema de... Como é que vai morrer? Em terra, acontece os dois casos, né? Que seriam assim, que não conseguem totalmente fazer o que... com o garoto e com aquele camarada. É, mas é... Fica o questionamento assim. se eles nasceram naquela sociedade produzido daquele jeito que foram produzidos, não sei o quê, por que que tem o desviozinho deles, né? É como se a qualquer instante isso fosse possível, né? É, a questão toda são os famosos embates, as tensões que é difícil da gente entre o indivíduo e o meio ambiente. E a sociedade, é lá o que você quiser botar. Então, o indivíduo... Quer dizer, eu vou falar agora como o Beixo Samba, né? O indivíduo, ele é um... Ele tem lá a sua alma, seu espírito primordial, né? Sua consciência. Ele tem isso de outras vidas, inclusive, né? Desceu ali e tal. Ele tem o espírito guardião, ele tem tantas coisas, né? E do outro lado, você tem uma sociedade que... Segundo Aristóteles, se uma sociedade foi injusta, não dá para fazer fazer uma pessoa ser justa, entendeu? Mas... Mas em termos, assim, de... Os indivíduos, eles podem, segundo o Beixo Samba, eu diria, assim, submetido a uma situação dessa, eles podem ser mais fortes, né? Quantas pessoas de alto nível foram sacrificadas e tal, né? Mas eles deram o seu recado. Cristo muda mesmo, também. O próprio Sócrates, né? Deu o seu recado. A Ana Messiânica colocou, mas Mestre Samba diz que nem Deus tem livre-arbítrio, pois ele infringe suas próprias leis. Por isso, temos, sim, livre-arbítrio, mas desde que dentro do nosso pensamento esteja o pensamento de Deus. fora disso, o livre-arbítrio do homem tente para o mal. Procurem, portanto, realizar apenas o que o Criador aprova. Coloquem sempre em evidência os valores divinos, elementos fundamentais para uma vida repleta de bênçãos. É, o famoso, sempre que a pessoa puder, é o canagará, né? É você que está colocando a sua vontade em consonância com a vontade divina, né? Aí facilita muito as coisas, né? Para ter proteção, para ter um monte de coisa, porque você está sendo útil, você quer ser útil, né? Agora, quando o cara não quer ser útil na obra divina, ele fica entregue aos malefícios, aos planos aí já de satanás, né? Ele fica entregue. Esse é um problema de que realmente nem Deus pode com não é com a liberdade que fala, não é com a liberdade? Nem Deus pode com é porque Deus, assim, ele coloca um plano ele não pode tumultuar o próprio plano dele, né? Então, ele tem um planejamento que tem essas eras do dia, da noite e tal, que é construir um parede na Terra, isso tudo é planejamento de Deus, né? E a gente, se não entrar nessa, aí você tem que criar outra coisa. E você cria outra coisa e fica complicado, porque você é uma existência criada, você não submete as leis divinas, a opção de coisa, né? Há um monte de confusão aí. É verdade, há um monte de confusão. Mas vamos lá, continuemos aí com tem muita coisa, esse filme é muito rico, né? A João Carlos, é porque, assim, o meu celular está dando um problema, a pessoa escreve, não entra na hora, tem que sair e voltar. Então, é melhor você olhar por aqui. É, vamos ver. O João Carlos fala assim, o comunismo e o liberalismo são muito bons na teoria. Na prática, ambos têm seus pontos positivos e muitos pontos negativos. e a Ana Messianica, aí realmente o Mestre Sama diz que quando o homem não quer nem Deus, não, quando o homem não quer nem Deus pode fazer nada. É, é o famoso livre-arbítrio, né? Então, essa é a grande questão. A questão é essa de Deus ter feito as coisas e ter dado livre-arbítrio. E muita gente não entende isso, né? Achava que, agora a questão do João Carlos, né? É, João. Isso aí é um problema sério, cara. Esse, tem uns debates aí, que é mais antigo um pouco, porque o comunismo veio depois, né? O liberalismo, por exemplo, e que eu já, há muito tempo, eu estou falando esse negócio de liberalismo, isso aí, isso aí não é bom negócio, não. Esse negócio que o Paulo Gere está falando, isso é bom negócio. Quando você tem uma crença mas é uma crença furada do cacete, isso, né? Você achar que... Quer ver uma das coisas que eles achavam? Ah, acabou o feudalismo, agora você não é mais escravo de ninguém, porque agora você pode ir para qualquer lugar, porque você pode vender sua força de trabalho. Pois é, vai trabalhar para quem? Tem que vender a força de trabalho. Ah, você quer vender sua força de trabalho. Bate lá, não, não tem emprego, não. Bate lá, não tem emprego, não. Você vai vender sua força de trabalho aonde ir? Aonde ir? Eles ainda estão achando que está naquela época, entendeu? Sabe uma das coisas que eles estão achando? Que ainda não chegou a inteligência artificial, não chegou o robô, não chegou uma opção de coisas. Então, vai, vai competir com o robô, cara. Vai, vai vender sua força de trabalho. O robô vai lá e... Pode vir. O meu paquete. Eu estive lá nos Estados Unidos na casa da minha filha e já tem o meu nome do robôzinho que ela botou lá. Ah, o aspirador de pó, que é um robô, Rambo. Rambo? Rambo, não. Rambo. Sei lá qual ela chamou. Ela deu um nome para o robô. Deu um nome para o robô lá. Ele vai à casa para ela. Vai à casa da casa e tal. Então, assim, a gente já vai vendo. Daqui a pouco não precisa de... Porque é para isso mesmo, não precisar ter gente para fazer limpeza. Porque lá... Ainda há muita gente que vai daqui para o Brasil para lá. Eu tive dois primos que foram para lá e era para fazer limpeza. Essa coisa. E conheci mais gente que estava lá por isso. mas realmente a pergunta do comunismo de Alisson é muito boa na... Deve ser na teoria, né? É, na teoria. Na prática, nós temos seus pontos positivos e muitos pontos negativos. É, o ponto positivo... Porque o ponto positivo, por exemplo, que seria você ter liberdade, o liberalismo, liberalismo, liberal, liberdade, né? Ele fica meio avariado na questão da igualdade. Opa, a igualdade formal. Não tem conteúdo nenhum, aquela porcaria. Todos são iguais perante a lei. Pode. É de brincadeira, cara. Todo mundo sabe que não é isso. E o contrário se verifica. Fica querendo, o comunismo queria defender a igualdade e lasca a liberdade. A pessoa não tem liberdade nenhuma fica preso ao esquema do... da nomenclatura, que são aqueles burocratas de danado. Não tem hoje, né? Você pode ver lá. Quem é que está ganhando dinheiro aí para a burra? É o judiciário. Está lá escrito, querido. Não sei quantos por cento, você viu o jornal hoje? Não sei quantos por cento em relação, ganha muito mais em relação a uma coisa aqui fora. Está o judiciário. Então, pode. Bastou ficar fazendo parte da burocracia estatal. Ah, sim. O judiciário que você diz nesse caso, sim. O assessorista, por exemplo, se você trabalha lá, ganha muito mais do que um assessorista de outro lugar qualquer coisa. Então, realmente, essa questão a gente vai ter que... vai se ter que enfrentar isso. É uma questão. Ou se formam essas castas. Mas uma coisa é formar castas. Porque tem, assim, na Índia, tem esse esquema de castas. E tem pessoas daqui que, às vezes, colocam assim, tem uma vida que fala, que abomina essa coisa. mas aqui, se você parar para pensar, tem também. Não é, como é que se diz, visível. É meio... Não tem. Sim, mas olha só, quer ver? Vou botar da seguinte maneira. Existem os planos inferiores, intermediários, superiores? e há divisões. Por exemplo, lá está lá o plano intermediário que tem muita gente, não é? Você tem o plano superior do intermediário, você tem o plano intermediário do intermediário, você tem o plano inferior do intermediário. Cada nível tem três, não é? Então, você pensa o seguinte, essas pessoas não são iguais. então, uma das coisas que eu estou convencido de muito tempo já, não tem jeito. O camarada que não se dedica ao conhecimento, veja bem, como é que ele pode querer administrar um país? como? Entendeu? Então, assim, com isso eu quero dizer que as pessoas que deveriam administrar um país deveriam ser as pessoas que têm maior número de conhecimento. facilita a vida, ele conhece sobre economia, conhece sobre política, conhece sobre biologia, ele conhece sobre agricultura, ele conhece, ele conhece as coisas, não é? Então, ele tem maior jogo a não ser que sempre vai ter esse problema. Vou botar logo a palavra dentro. A ética está dentro da política. Então, não adianta querer separar. se você for ver a obra de Aristóteles, muita gente quer separar que ele tem um livro da política, são oito, são oito livros, a República de Platão são dez, mas ele tem a ética de incômodo. Não pode separar essas duas coisas, tem que juntar as duas coisas para você conhecer as coisas. Ele não escreveu nada assim separado, depois que ele vai fazendo os livros, é que nem a Meixu Samba com a obra de Meixu Samba, o pessoal começa a fazer Alicerce, Paraíso, não sei o que, mas o Meixu Samba não escreveu as coisas dessa maneira. Ele foi fazendo isso. Então, assim, não se pode esquecer a ética. Então, o que mais o pessoal quer separar isso, aqui no Brasil é isso. Política para um lado, ética para o outro. O que é isso, cara? O que é isso? Você está maluco? Queria botar a ética fora da política? Vai administrar as coisas como? De que maneira? Agora, ninguém fala nada, ninguém mostra como é que são as coisas, porque aí vem esse baixo para cá. Essas pessoas, não adianta nem você dizer assim, querer convencer eles que eles têm que estudar, têm que conhecer as coisas. Eles não querem isso. Na atualidade, não dá. Esse pessoal tem um nível baixo, eles querem prazer. Uma boa parte deles, se por acaso tiver uma bolsa da família, um negocinho desse, que dê, mora lá no Vindigal, sei lá onde, aí desce, vai para a praia, se puder, ainda dá um chão, rouba um tênisinho, mais malandro e tal. Então, fica ali o dia inteiro. Então, é essa vida que eles querem. Aí tem um, lá no morro, tem o que é o nome daquele, um funkzinho e tal, aí um se pega com o outro lá, mulher, não sei o quê e tal. É isso que eles querem, a vida para eles é isso. Então, você acha que essas pessoas já estão dentro dessa caixa, se você quiser botar uma palavra para a caixa, é, está dentro dessa caixa. Mas é uma caixa pior, porque naquele tempo, o cara, ou então, lá para a Índia, os que eles chamam, os... Tem um nome, agora esqueci o nome. São os rejeitados mesmo. É, esqueci também. Deixa eu ver aqui. Então, é esse... A nossa... Por exemplo, vamos pegar uma grande parte do que está sendo fabricado aí, de jovem, nem estuda, nem trabalha, o neném. Então, essa casta de gente, ou ele vai viver nas costas dos pais, a vida toda, não é? O governo também não ajuda, não põe emprego, não põe... Então, quem é que vai sustentar esse pessoal? Que nas outras castas que a gente conhece, não. É um camponês, por exemplo, que eu falei ontem, um camponês, um artífice, não é? Trabalha, não é? Até estava no terceiro estado, ontem eu coloquei, os burgueses estavam no terceiro estado. O primeiro era o clero, o segundo era a nobreza, o terceiro estado estava até os burgueses. Agora está ficando cada vez mais confuso. Dalits. Dalits, são os Dalits. As castas indianas, são os brâmanes. Os brâmanes são os caras da nucleia, vamos chamar assim. Cara, eu não sei falar isso não. E tem os caras e governantes, depois os vais, comerciantes e artesãos, e aí vem trabalhadores e serventes, e os Dalits, que são os 100 castas. Mas antes, o que a gente estava falando, que é o... Antes, a casta intermediária, lá de Atenas, são os guerreiros. As xáritas. São os guerreiros. O brâmane, os xáritas, os vaixos. Então, são essas três classes, três estados, às vezes falando. Eu não sei, assim, eu acho que já falei, não sei. Eu tentei responder ao João, acho que eu já falei, não sei se tem... Se vai mais alguma coisa aí, vai? Não, não tem, mas ninguém colocou nada. O filme mesmo, com bate-bola aqui, meu irmão. é, esse filme é muito rico, não é? Agora... Ah, a Ana Messina colocou umas coisas aí. Certas pessoas acham que a moral, a ética e a educação reprimem, e não educam. Por isso, baixo nível do povo brasileiro. É... realmente a... a verdadeira educação, não é essa que está aí não, essa formalzinha aí, não é essa não. Porque, se for falar desde a... ou desde a Grécia, se for falar lá, nossa senhora, é muita coisa. e tem outras que foram progredindo, que não é mais essa, mas na Grécia não se estudava, era... era música... Pô, eu esqueci esse branco que deu agora. Mas eu tenho uma hora que eles... Por exemplo, o desenvolvimento mesmo, que se apregoa, era estudar a geometria, estudar os números. por que razão no fundo? Porque você tinha que caminhar para a ideia, né? Não era o sensível, era o intelectivo. Então, quer dizer, você repara só o seguinte, se eu botar isso aqui, e botar isso aqui, não interessa de que é feito isso aqui, do que é feito isso aqui, não interessa. Sabe isso aqui? Quer dizer 1. Não é? Então, você vê que a abstração que é. Pronto, se eu traço, se eu faço assim. Então, eu podia falar, dizer assim, eu dou um ponto fixo, pego um segmento de reta, com esse ponto fixo, com esse ponto fixo, com esse ponto fixo, e faço uma varredura com ele. Aí fica todos, toda essa, esses, esses, esse, esse varredura toda que eu faço, faz com que esse segmento de reta sejam todos iguais, ou seja, igual ao raio. não precisa nem fazer traçado nenhum, não precisa nem dar uma imagem para a pessoa. Lá dentro já tem que é um, a ideia, o ideal, que é o ideal do círculo. Então, com isso, tem os, não só os polígonos, mas tem os poliedros, aí cada coisa começa a ser mais perfeito do que o outro, não é? Porque você tem os polígonos regulares, mas tem os irregulares também, não é? Então, quer dizer que, aí você tinha que estudar mais geometria, mais coisa, entendeu? Para você, então, os guerreiros tinham que determinar os estudos, os outros, até chegar, quem deveria ter o melhor estudo para se preparar, realmente, seriam os filósofos. Mas, naquela ocasião, você tem que entender o seguinte, chamar de filósofos, cientistas, tudo é a mesma coisa. Chamar que tem razão, racional, é a mesma coisa, está certo? Bota a palavra para um lado, para o outro, mas é a mesma coisa, é razão. Então, eu estava tentando, peguei um gancho de alguém, foi da Ana, não foi? Uhum. Foi. É, pronto. o pessoal, sabe o que está acontecendo? Na minha visão que estou vendo, é o seguinte, o pessoal já falou, essa liberdade excessiva, já passou dos limites há muito tempo. Hoje, os filhos não respeitam os pais. Digo mais ainda, os pais têm os filhos. no meu tempo que eu dava aula, já tinha professores temendo os alunos. Os alunos podiam fazer uma panelinha lá, e daqui a pouco começar a te denegrir a sua imagem. Principalmente quem é petista. Os petistas tinham essa coisa muito que fazer, esse joguinho. Então, comigo não se criava, porque eu não dava papo para eles. Amigo, aqui é estudar, qual é a nota? Sabe isso? Faço uma pergunta. O que você acha disso aí? Não quero saber da tua conversinha, não. Entendeu? Como é que é? Mas, se fizer uma coisa desse tipo, botar para fora, já pensou? Eu acho que se você botar para fora no colégio do Estado, não sei o quê, daqui a pouco vai ter o carro arranhado, aí a garota namora lá um traficante, aí ele vem tomar dores dela, se você não levar umas porradas, entendeu? É assim que está o problema é o seguinte, sabe? Eu vou falar isso muito claro na República de Platão, de Aristótese, política de Aristótese, que eu vou falar amanhã, mas já dá para falar amanhã. A democracia, meu amigo, é uma merda. O pessoal ainda não entendeu isso. Não entendeu isso. porque você começa a querer administrar como é que o meu voto vai valer do João das Colas, o mesmo nome de voto. Ele não se interessa por nada, não quer saber nada. Se ele ganhar 50 reais lá, ele já vai dar o votinho dele por 50 reais. Aí vocês vão dizer, muita gente vai dizer assim, ah, mas faz parte da experiência. Que experiência, meu amigo? quem é que está ensinando a ele que vai ter que ser diferente as coisas? Na próxima eleição vai ser a mesma coisa. Entendeu? Não tem. Não tem. Chega isso aí. Chega. Acabou. Acabou. Já passou dos limites. Tem que mandar quem é melhor mesmo. Acabou. Não tem que ficar dando papo, não. O pessoal fala, ah, isso aí é... Eu já adoro acusar de fascismo. Isso aí é fascismo. E o dia que você souber o que quer dizer fascismo, a gente pode conversar. Mas o dia que você não souber, não adianta nem você falar isso, cara. Você está mostrando sua ignorância. Entendeu? Fascismo, coisa nenhuma, porra. Vocês querem essa esculhambação para o que ela falou aí, o que ela diz aí. certas pessoas acham que a moral, a ética, a educação reprimem e não educam. É, porque no momento que você... Só o ato de você dizer assim, ó, silêncio, pronto, acabou. Está reprimindo. Mas como é que eu posso dar aula numa sala em que o pessoal fica... Que não é isso que acontece, basta ir em qualquer colegio desse, isso aí que você vai ver. eles ficam lá, principalmente que é adolescente, adolescente é complicado, eles ficam lá conversando entre eles, aí você se interrompe e a conversa dele. E o professor quer falar e não consegue, porque vai, daqui a pouco tem problema na garganta, porque ele fica falando alto para burro, e quando não competir com um monte de coisas que pode ser, daqui a pouco não tem dinheiro para botar um ar-condicionado, não sei o que, e bota aqueles ventiladores de... Transpassando na porta. da porta da escola, não sei o que. Eu perdi a voz por causa disso. Minha esposa perdeu a voz, foi... Como é que chama aquilo? Foi... Readaptada. Readaptada. Ficou lá... De ficar seis meses na secretaria da escola. É isso aí. Perdi a voz. Aí não reprime. Não pode fazer mais nada. Não, não pode fazer mais nada. Então, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Vocês estão vendo o que está acontecendo aí? Uma das coisas mais gritantes para mim... Eu sou de menor, você não pode encostar a mão em mim. Peraí, mas você pode me matar? Ah, é? Ah, sim. Você vai ali a este sol porque eu sou de menor. Agora se eu te der um cacete aí eu vou preso e fico lá 15 anos lá. É porque você é de maior. Só falta o Toffoli. Eu já botei umas coisinhas aí do Toffoli. Vocês viram? Não perde não, cara. Como é que eu ouviu o Fabiano? Eu já vi. Quem foi o merda que botou esse cagadeu ali? É isso aí. Como é que o camarada já está se mostrando, cara? O cara não tem nível para estar ali, fazendo essas besteiras. Quatro horas de conversa fiada para dar um voto. Ninguém temeu nada. Estão chamando do javanês por causa da literatura. Sabe o que é o linguagem javanês? Não é juridiquês, não. É javanês. O que você mudou? Não, só para ver se alguém tem alguma coisa assim. Uma especificidade. Não é que isso não tem a ver com o filme. Porque aí a gente... Em vez de liberdade que tem limite, o Brasil confunde com o libertinário que não tem limite se apresenta imoral, infelizmente. É isso aí. Isso aí. Imoral mesmo. Imoral. Isso que eu falei do Toffoli ainda há pouco é que a gente não se dá conta. Mas isso é imoral, cara. Como é que você pode botar uma pessoa que não passa em concurso daqui a pouco ele quer se mostrar? Porque foram dando corda para ele, né? Você vê, você dá corda para imbecil é para ele se enforcar. Ele não está entendendo as coisas, né? Aí começou a querer falar impoluto. Aí eu botei de propósito. Vocês veem umas piadas nessa postagem. Eu botei de propósito. Porque, como eu falei para vocês no tempo aí, eu morava em Olaria, cara. Olaria era bravo, cara. Tinha uma biblioteca lá. Até hoje eu não sei o que tinha aquela biblioteca. Era toda ferrada, aquele prédio velho. Quando você pisava aquelas tábulas, era tábulas, né? Mãe, 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 até para a pessoa entrar lá, você estava com ele chudado, e aí o que tinha? É o que dava, não é que a gente comprava alguma coisa. É o que tinha, o que dava. Então, tinha aquelas obras todas assim, cheias de mofo, cheias de coisas, né? Era o Machado de Assis, eram essas coisas mais antigas, assim, o pessoal tinha, já, eu já li, já não quero mais nada, estava em casa lá fazendo poeira, então dá para a biblioteca. E lá deram um sermão do padre Antônio Vieira que é desse tamanho, né? Então, é que eu botei lá nesse negócio. É, você colocou nessa postura aqui. Eu coloquei hoje, aí botei um, não sei se lembrar, não lê lá, porque vocês vão ver que é o, eu não esqueci o nome, eu sei que será, não sei se lembrar, não sei se lembrar, não sei se lembrar, não fiz isso. Eu, eu me lembrei disso, e eu vou botar esse negócio aqui, né? É sempre assim, A, A, né? Dê só um pedacinho dele que você vai ver. Eu me deparei, eu me deparei com o seu sermão da sexagenária. Sexagenária, isso aí. Aí, vê só os pedacinhos da sexagenária quando ele começar. Há que tomar o pregador uma só matéria. Há de defini-la para que se conheça. Há de dividi-la para que se distinga. Há de prová-la com a escritura. Há de declará-la com a razão. Há de confirmá-la com o exemplo. Há de amplificar-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias que é onde se liga. É burro, ele não consegue fazer isso. Entendeu? Mas quem que botou esse cagalhão lá em cima? Não pode ser. Foi o Lula. Com merda, botando o cagalhão lá em cima. Não pode, cara. Como é que pode ser o cara ocupando um dos poderes da nação, da república? Cara, isso não tem sentido, isso, cara. Não tem sentido. Isso é muito sem sentido. Tanto é que estão querendo botar ele agora no Supremo Tribunal Federal em coisa de externa, fora do país. Tem que ser, porque aqui no país quem vai resolver isso? Tem que botar externamente, mostrar. E está botando. Nossa Senhora, em termos aí de... A Carminha também, a Carminha fica, chamava de fraquinha. Fraquinha, o que é? Não, todo mundo sabe que eu defendo a segunda instância. Você mandou assaltar para todo mundo agora. Não sei quantas pessoas. Só tem maluco. Só tem maluco. É impossível isso. Isso é revoltante. Entendeu? Revoltante. Não, só isso mesmo. não sei. De maneira geral, as pessoas que estão, entraram aí, se viram o filme, se gostaram da... É, se gostaram do filme. Vale a pena ver esse filme. As pessoas não falam, a gente fica sem saber, né? Esse filme, assim, é um marco. Ele é um marco. tem um outro que não está em filme ainda. E eu já botei ele como um dos livros para ser lido. Só que tem que ler da idade contemporânea. Não é a da idade, que é esses 12 que eu mencionei aí, né? Que amanhã vai ser o 005, se não me engano. Acho que é o 005, que é a República de... República, não é a política de Aristóteles. Um livro que seria bom para ver, fazer o par com o admirável no mundo novo, seria o de Ortega Cassetti. Chama Rebelião das Massas. Mas eu não posso colocar ele agora, porque ele é um... já vou começar a colocar. Eu acho que isso... Não sei se eu coloco ou não, mas seria colocar para vocês escolherem os filmes que vocês querem. A literatura, não, porque eu vou varrendo de acordo com a época, né? A idade... Nós estamos na idade em relação à... É uma cultura hoje, às sete horas da noite. Não perco, porque eu já vou fazer o século XIX. Na segunda-feira, não, vou fazer na sexta, vai ser o século XX. Eu até fiquei em dúvida, eu ficava assim, perguntando, caramba, será que vale a pena fazer isso? Mas eu, assim, muitas vezes, eu tive que passar algumas passagens, cortar, tal, né? Mas acho que eu acabei dando uma visão geral, porque quem não tem essa visão geral... É muito bom esse livro. É bom a pessoa ter uma visão geral, porque a gente pode depois até fazer menções, fazer a menção de um filme, de uma literatura qualquer, mencionar de acordo com a época em que estava se vivendo. Porque, de acordo com as épocas que se vive, é que muitas coisas não são entendidas por causa do contexto. Então, tu é, quer ver? só dar um exemplo. Você pensa em Platão, Platão ficou escondido. Ele podia até ter sido cortado do mapa, nunca ninguém ia saber de nada. Aristóteles não ficou por causa dos muçulmanos. Quer dizer, é claro que o esquema de Aristóteles era bem visto pelos muçulmanos. Isso é verdade. Platão não. Platão só foi descoberto depois, vamos chamar assim. A Renascença descobriu, redescobriu de novo os gregos. mas esse último que eu vou fazer não perco, porque é assim. Esse último vou fazer a república segunda-feira, a república, a política, e o último que eu vou fazer que vai ser na quinta-feira vai ser a cidade de Deus de Santo Agostinho. Não percam isso pelo seguinte. Se eu disser pra vocês, o que é Santo Agostinho? Santo Agostinho é um marco é o clássico que termina, que se encerra na intimidade e vai até aí. Ao mesmo tempo que ele encerra, ele está abrindo pra idade média. Entendeu? Então eu marco. Por que razão? Porque ele pega Aristóteles e ele junta com o cristianismo e aí faz uma obra de vulto. Porque é mais ou menos assim, né? Pra fazer. Depois desses três filósofos grandiosos que é de Fusino, né? Que é o Sócrates, Platão e Aristóteles. Do neoplatonismo, ainda mais um pouco lá na frente, vai ter Plotino. Plotino foi uma... mais tarde, ele reencarnou, encarnou, né? Reencarnou em... até Jordano Bruno, Laird, entendeu? Ele é um cara que retoma determinadas coisas, importantíssimo, tal. Plotino. Depois, mais lá na frente, você vê, vai gastar quase que mil anos depois, sei lá. Mil anos? Não, não digo isso. Santo Agostinho foi isso. Vai ter Santo Agostinho. É um grandioso. Depois, mais tarde, é que começam a existir os outros, entendeu? Como é que é? Você vê que são esses que carregam o povo. Você vê que... Se vocês olhassem esse livro, vou ver. Quem quiser ver a República de Platão, eu vou fazer em sete aulas, mas só vou fazer para os que tiverem inscritos na voz messiânica. Então, sábado, eu vou deixar exclusivamente para as pessoas fazerem a sua inscrição lá. Quem não tiver sabendo, pergunta, botar um plantãozinho aqui para a pessoa responder as perguntas, entendeu? Aí, vamos começar a falar. A primeira e a segunda são oito livros. Eu vou fazer apenas em sete. Eu vou juntar alguns livros. Tem um até que eu nem vou fazer. Não vou fazer esse livro. Mas o primeiro e o segundo são os mais densos, são os que vão levar o maior número de folhas. O restante eu consegui cortar um pouco. Os dois últimos cortei mais um pouco ainda. Está certo? Então, às sete horas da noite, se ninguém estiver fazendo mais perguntas, então, às sete horas da noite nós vamos falar sobre o... a cultura, mas relativo ao século XIX. Vale a pena. Porque já esse de ontem nós entramos dentro da... Iluminismo. Começou, foram duas palestras sobre a idade moderna, século XVIII. Eu comecei falando do Iluminismo, Modernização e Revolução. E ontem eu falei sobre duas grandes revoluções que foi a americana e a francesa. e agora hoje esperem para ver. Está bom? Então, até logo mais às sete horas da noite. Um abraço e todos.